Um vídeo aqui mostrando o funcionamento dessa TV da Filco Real Flat TPF 2130 Ela tem a função Gaming O que é aquilo ali? Door Vision Express Não sei o que é isso Bom, mais uma TVzinha que está bacana Deixa eu dar um multi aqui Eu estou usando aqui para teste O meu videogame aqui O Nintendo 64 Um DVD está até fazendo uns barulhinhos ali da leitora Que fica girando ali em looping Ela tem áudio vídeo 1, áudio vídeo 2 E o super vídeo Para o super vídeo eu não tenho nada para testar aqui Acho que talvez até teria um cabo em super vídeo Mas eu posso dar uma olhada nisso depois Vamos lá Os cabos que são usados áudio vídeo, né Então Vamos testar aqui No áudio vídeo O que é a função? A função aqui, ó Vamos começar no painel Função no canal Ó lá Áudio vídeo 2 Áudio vídeo 1 Áudio vídeo 1 está conectado o cabo do Nintendo 64 Mas ele está aqui, ó Eu estou usando o RF do Nintendo Então, vamos lá Ó lá Canal 3 Nintendo 64 ligado via RF A imagem não é das melhores pelo RF É melhor no áudio vídeo, né Mas está aí o videogame Deixa eu colocar aqui Bom Tecla menu Tudo direitinho Vamos aqui pelo controle Controle você pode ir pelo canal Áudio vídeo 1 Áudio vídeo 2 Para rodar Em português Aqui no meu DVD Looping A margenzinha está bacana Está bonita Normalmente a Sony A Sony tem uma imagem maravilhosa Mas essa daqui está bem bacaninha Está bem bonita mesmo Dá para ver ali a definição Está bem bonitinha É uma ótima opção para quem quer Uma tela aí Para Um monitor, né Uma Uma TVzinha para jogar E ela é plana, né Já é das modernas Então ela tem um Inicial filme Ela tem uma definição bacana Vou mexer no volume aqui Tá Infelizmente o meu celular não tem a melhor das gravações Deixa eu ver se Tocando aqui na tela Mas é muito mais viva A imagem ali Ao vivo Do que está mostrando ali Vamos lá Enquanto vai rolando ali Vamos trocar aqui para o Canal 3 Agora vamos tirar o videogame do canal 3 ali E vamos colocar no áudio vídeo Vamos ver Vamos conectar Áudio vídeo 1 Falta a gente testar Desconectado Agora vamos para o videogame Para AV1 Eu ponho ali Agora Pronto AV1 Está aí o videogame O grande O grande Mario Kart Vamos colocar lá No desenho do balco Está funcionando nas três opções O controlinho Não é o original Deixa eu Baixar o volume aqui Baixando o volume Aumentando o volume Pelo painel Aqui Tecla menu É menu Aqui Menu Os canais Aqui Para cima Como está sintonizado Somente o canal 3 Ele vai para o canal 3 De próximo Vem aqui O divide 1 O divide 2 Vamos baixar um pouquinho Mais o volume Está aí Aqui Ah E o botãozinho power Desliga aqui Liga aqui Ligou de novo Vamos desligar Ligar pelo controle Também Desligou Ligou novamente Vamos ver aqui Display Não sei 1.600 horas Não tem tantas horas De uso Canais preferenciais Vamos voltar para o divide Para a gente ficar vendo Como é que sai daqui Como é que sai daqui Espera aí Função magic Pessoal Original Menos brilho Mais brilho Deixa eu dar um Foco na tela Pessoal Original Mais brilho Mais brilho Vou deixar aqui No original O express O que é esse express Ah Ele vai para o último Deixa eu ver Audio e vídeo 1 Express Ele vai para o Para os favoritos Bom Está aí a tv Ela tem Os falantinhos aqui Mas ela é mono Não é estéreo Controlinho Que eu estava falando Não é original Mas ele é Uma reposição Do original Está bem bacaninha É novo Comprei controle novo Aliás Comprei novo Para todas as cervezinhas Que eu tenho aqui Fica bem mais bacaninha Agora vamos dar uma olhada Vamos desligar Desligar aqui Os videogames Tudo E vamos dar uma olhada No estado geral dela Ela está bem bonita Então Você pode ver que Não tem marcas Não tem nada Tem poucas horas de uso São 1.600 horas de uso O que é pouco Né Aqui Lá a gente vai chegar Nas conexões O estado dela Bem bonitinho Limpa Foi feita a higienização Higienização Tá Quer dizer que é Limpeza interna Eu preciso procurar Eu preciso procurar Se eu fiz algum vídeo De eu limpando Ela internamente O que é Essa higienização A higienização A higienização É você abrir a TV Limpar todo o tubo Limpar a parte de alta tensão Isso daí é uma manutenção preventiva Agora a higienização É você tirar toda aquela poeira interna E tirar Em alguns casos Eu já peguei TVs Já peguei TVs Na época que eu consultava Que tava com Ninho de barata dentro Né Eu tava tirando ali o conector Pra mostrar Tinha ninho de barata Ela tá limpinha por dentro Uma pena que Eu não sei se eu fiz o vídeo dela Mostrando ela limpinha por dentro Mas vamos lá Tá aqui o cabinho do Nintendo Né Rf, né Então usando o canal 4 3, 4 Odd Video 1 Odd Video 2 Conectado aqui no videogame No DVD Então as conexões Que a gente usou Vamos tirar já aqui Pra facilitar A nossa Essa aqui Essa aqui é uma É a TPF 2130 O número de série dela Afinal 68A1 Né Aqui ele fala Serial aqui em cima Mas esse é o modelo Serial é esse aqui Esse é o número de série dela Tá ali Ela tem também A saídinha A entrada de super vídeo Pode vídeo 1 Ou divide 2 Rf, super vídeo Olha só o estado dela Bem bonitinha A única marquinha Que eu vejo nessa TV É isso aqui É uma marquinha Exória A única marca Que eu vejo Nessa TV Tá aí Que bonita Cabo dela Original Toda bonita E aqui Essa é a marquinha Que ela tem Aqui E ali Mostrei agora A pouco Aqui O resto Ela tá Bonita Bonita Ah Detalhe Aqui Será que isso aqui Polindo Pode ser aqui Eu vou dar uma pulidinha Ver se fica mais ajeitadinha Mas esse é um segundo detalhe Que eu nunca tinha observado Mas isso é o de menos O painel dela Tá todo bonito Novinho Tá tudo bonito É isso aí Só um videozinho Da TV É isso aí